O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar o texto da reforma tributária ainda nesta quinta-feira. Arthur Lira e o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, passaram o dia em negociações para reduzir a resistência na aprovação do texto. Plenário vazio, mas articulação intensa nos gabinetes. Pela manhã, o ministro da Fazenda recebeu governadores para tratar da reforma e conquistar apoios. Ao lado de Fernando Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que vai ser um parceiro na aprovação do texto. A gente concorda com 95% da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso, os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. A Haddad disse esperar que a proposta tenha uma votação expressiva. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, que é um projeto de país que está em curso. A ideia do presidente da Câmara é colocar o texto em votação nesta quinta-feira. Aliado de Arthur Lira, o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, enfrenta pressão para fazer mudanças no Conselho Federativo, que iria gerir um novo imposto sobre bens e serviços. Na opinião de alguns governadores, o novo órgão poderia ferir a autonomia dos estados na hora de definir a aplicação dos recursos arrecadados. Aguinaldo Ribeiro passou mais um dia em reuniões para cumprir o calendário de Arthur Lira e concluir a votação até sexta. Estou trabalhando para entregar o texto para que a gente possa concluir a votação no prazo que ficou estimado essa semana. O governador do Amazonas sugeriu ao governo a criação de um fundo para compensar possíveis perdas de arrecadação na Zona Franca com a aprovação da reforma. Se o modelo Zona Franca começa a enfraquecer, é o início da queimada da floresta. Perder a Zona Franca de Manaus é começar a tacar fogo na floresta. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Pode surfing demais também. E abullida. Pode Bisfield. Perder a Zona Franca de Manaus é ir abrigadoo na lua issue.